Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com Forza Horizon 2. Olha a situação do meu carro aí, meu Deus do céu. Vamos aí fazer então outro evento aqui, certo? Que é este aqui do meu nome, Corrida nos Arranha Céus. Lembrando que eu não estou fazendo por ordem, né, que vai abrindo no jogo. Então, esse aqui foi o mais perto que eu cheguei. Vamos lá então, começar isso aqui. Lembrando que se você não for inscrito aí, se inscreva no canal aí pra dar uma força, beleza? Vamos lá. É um avião de caça. Tem um motor maior do que o seu carro. Mas sei lá... É... Pé na tábua. Eu acredito em você. Não tem nada, hein? Eu ainda meio que acredito em você. Nossa, uma caça, uma boa coisa. E olha só... E olha só fumaça aí da minha escada. Olha só fumaça. Isso, que louco... Música Música Sou ruim mesmo O volante aqui É bom Da hora Eita, porra Olha o balutão do primeiro spread lá Vira, cara, pelo amor de Deus Nossa, eu tô batendo aqui, vai dar Que ganho Acabar, ainda acabar É pra final, vamos ver Vai, vai, vai Eita, beleza Uau, tudo que parecia ser só um monte de dúvidas Era só eu tentando te motivar Ei, funcionou É isso aí, cara, é isso aí Esse foi o evento Gostou por aqui Espero que vocês estão gostando aí Se gostou, se inscreve no canal Até a próxima E foi E foi Inscreva-se.